Lá vai ele. Lá vai ele. Você cai. Não pula. Você cai. Ai! Dá oi. Dá tchau. Dá tchau. Dá tchau. Banda um beijo. Agora banda um beijo. Ai, que lindo. Agora fala assim, boa noite. Vai. Fala beleza. Fala beleza. Fala, você é o idiota. Não, idiota não. Beleza, beleza. Toca aqui, toca aqui. Pá. Pá. Toca aqui. Pá. 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 Vai, agora vai. Tá gravado isso. Os turistas quase não chegam aqui, mas as famílias dos pescadores passam todo o verão, mãe. Caiu. Pula logo. Pula logo. Pula logo. Dá oi. Pula logo. Pula. Lá vai ele, lá vai ele